Olá, nossa! É! Ah, tá, aqui no baixo, gente! E pra sair e meio do normal A segunda gestão de passe A segunda salva dos cristãos e de volta E pra sair e meio do normal E bimben E bimben filho com e sete É sobre este carro a seis do limbo motor Amém. 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 Amém.